Depois de meses de espera, finalmente temos novidades sobre o novo especial de Miraculous, tudo isso com um trailer bem revelador, e ao mesmo tempo não. Então, sem demora, vamos analisar o trailer e o aguardo retorno desse desenho. E se você está tão ansioso quanto eu, me mostre deixando o like e a inscrição. And on and on, we'll go, through the wastings of the highways, and on and on, we'll go. Agora, eu convido vocês a comentarem nesse vídeo, pois assim, vocês poderão aparecer no próximo vídeo, como Junat, que pediu salve, não só ele, também queria mandar um salve para o ilustrador do mal. Salve. Dito isto, vamos para o vídeo. O especial de Londres começa com a Marinette guardando seu Miraculous, ela indo no santuário da Emily, onde a mesma já não está mais lá, Gabriel assinando, e Ibram no seu quarto barra cela, Bang no ar destruindo a prisão dos Kwamis, e Ibram descobrindo que seu pai foi Jeff, chega dá uma dó dele. A Marinette correndo para abraçar Nathalie, ela dormindo após ficar muito tempo acordada, por conta das olheiras, um novo vilão com poder de intangibilidade, tipo a encrenqueira, o Noru assustado, o vilão mexendo nas coisas da garota, um outro vilão ficando invisível após ver Nathalie indo embora junto com Bang no ar, Marinette ainda dormindo, Nathalie acenando, no esconderijo do Monarque, Noru triste, Bang no ar ido para Londres, um mamão pegando um tablet, a Bunnix pegando a Marinette, esse pôster que eu achei maravilhoso de lindo, e agora uma série de coisas rápidas. Um Yo-Yo amarelo, a Mini Bunnix, a Crono Bang pegando o vilão que fica invisível, um livro dizendo que a Lady Bang e a Marinette são a mesma pessoa, esse mesmo vilão pegando o tablet, com o Noru do lado, e a Crono Bang pegando esse mesmo tablet, ele indo atrás e chutando o Yo-Yo, indo para outro trailer. Lady Bang está fazendo uma conferência para o povo de Paris, o vilão intangível pega o Miraculous dela, além de outros, Marinette vai até o terraço e ver um clarão, o vilão no esconderijo da Layla indo embora, Marinette com pijama e o colete que ela usou em penaltine na toca do coelho com Mini Bunnix, as duas vendo minhas do tempo se apagarem, ela voltando para o seu quarto e Mini Bunnix olhando para cima. Meus amigos, eu gostei demais desse trailer, o que eu não gostei foi ter essas informações picotadas, parece que o cara que fez isso achou que gerou humor em Gotham para dar uma de charada. Mas vamos por uma pequena ordem cronológica. Após Gabriel realizar o seu desejo, Marinette olha toda a situação atual, Nathalie surge totalmente bem e conta tudo, levando ela até o covil do monarque, onde ela se transforma novamente em Bang no ar e cataclisma onde os Kwamis estão presos. A mesma abraça Nathalie não parando por aí, ela se transforma em Astrocosmo Bang, voa até Londres, liberta a Adrian e Kyoku e de quebra, diz que seu pai morreu para deter o monarque, e provavelmente, foi a Nathalie que pediu para ela dizer isso. Não acabando, de volta com o Lady Bang, ela dá uma conferência para o povo de Paris e conta a mesma mentira que contou para o loiro. Depois de um longo dia e talvez, tentando saber quem ficou com o Miraculous da borboleta, Marinette dorme bem cansada, mas alguém surge e pega todos os Miraculous. No dia seguinte, Marinette acorda e vê um clarão, mas Minibunix a salva e as duas veem linhas do tempo sendo apagadas, então ela sai dali já tendo que fazer alguma coisa. Essa pessoa que pegou o Miraculous foi no esconderijo da Layla e deixou uma mensagem para ela dizendo que a Marinette é a Lady Bang, e em algum momento, a Cronobun vai aparecer e vai lutar contra esse vilão que fica invisível. Bem, tentei deixar o mais organizado possível, claro, ficou algumas pontas soltas, como a parte em que a Marinette guarda o seu Miraculous, ou o que tem de tão útil nesse tablet, mas eu espero que surja mais informações desse especial, que será em outubro. E esse foi a análise barra linha do tempo de Miraculous World de Londres, me digam nos comentários as suas expectativas sobre esse filme e em breve, me digam se vocês gostariam que eu falasse do trailer da sexta temporada. E é assim que o vídeo termina, caso tenha gostado, considere dar um like nesse conteúdo e até mesmo, se inscrever nesse canal, venha fazer parte desta família aqui no Youtube. Meu Instagram e meu Twitter, se tiver a probabilidade de você tiver redes sociais, e eu espero te ver aqui novamente.